Oi gente, tudo bem? Vim aqui para agradecer os 700 inscritos, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pela participação de vocês, vamos fazer nosso canal crescer, eu digo nosso porque é nosso, é nosso cantinho, é para as pessoas que gostam do Harry Potter como eu, gostam de viajar e principalmente que amam os animais, eu adoro animais e hoje eu tenho a companhia da Cherie, então para quem não conhece a Cherie, tem vários vídeos no canal, desde quando eu fui buscá-la, ela está com 5 meses agora, o meu canal começou ano passado, quando eu retornei de Orlando, eu voltei tão empolgada com as maravilhas que eu vi, principalmente o parque do Harry Potter, que eu resolvi compartilhar dicas que eu peguei na internet, que foram maravilhosas e mostrei minha coleção do Harry Potter, porque eu adoro o Harry Potter, né? Bom, você já viu que a decoração do meu canal é o Castelo do Harry Potter, e gente, ano que vem eu vou para a França e já comprei até a passagem do Eurostar e o ingresso para o Museu do Harry Potter em Londres, então aguarde que ano que vem nós vamos ter o Museu do Harry Potter também. Quem me acompanha desde ano passado já viu, né, que eu já comentei que eu queria muito conhecer esse museu, porque lá tem todos os cenários que foram feitos para os filmes e é maravilhoso, pelo que eu vi em outros canais, vi fotografias, o site do museu, então vale a pena. A Cherie está aqui querendo morder o tripé. Ah, sinto o balanço, a imagem, filha, pode parar. Então vamos fazer um tour aqui no meu quarto, meu quarto é pequenininho, é aconchegante, então eu vou abrir aqui a porta do quarto para vocês verem como é que é meu quarto, e devagarinho vocês vão conhecendo os cômodos da casa, né? Acho que desde quando começamos a fazer as contagens regressivas para mil, em cada 100 eu abro um cômodo da casa, bem legal, né? Então, com 700 inscritos eu mostro meu quarto, com 800 inscritos eu vou mostrar o quarto dos meus filhos, mesmo que eles não queiram, e aí se eles não estiverem em casa é mais fácil ainda de mostrar a bagunça. Com 900 inscritos eu mostro o escritório onde eu gravo, e com mil inscritos então eu faço um tour por todo o apartamento, certo, gente? Vamos lá? Vamos olhar meu cantinho? Então tá. Então mais uma vez, ó, muito obrigada pelas 700, rumo a mil, vamos lá, vamos chegar nos mil. É isso. Vamos deixar a Cherie aqui. Espera aí, Cherie. Vamos tirar o tripé agora para mostrar o quanto pessoal. Olha só, olha a figura. Tudo ela quer botar na boca, que nem criança. Foi. Pior, foi, né? Não, não, não. Vamos tirar o tripé daqui que eu vou fazer um tour pelo quarto. Então aqui, ó, aqui é a entrada do quarto, a porta. Eu tenho um guarda-roupa sob medida, ó, ele pega de ponta a ponta essa parede. Seria meu mini closet, né? Hoje eu não vou abrir, vou deixar para fazer um vídeo só sobre ele. Teve uma época que o armário, os móveis eram laqueados, né? Teve uma época de... E foi quando eu comprei o resubmendido. Aí, olha só. Essa parte aqui é do meu marido, essa parte é a minha. Minha. Da bagunça, das malas, documentos e roupa de cama. Aqui, ó. E olha só a bagunça que tá aqui. Eu adoro isso aqui, gente, ó. Eu tenho um na sala e tenho esse pequenininho. Quem viu o tour da sala, viu o maior. Essa pedra aqui é lá de Iraí. Toda vez que eu vou a Iraí, eu adoro pedras. Eu compro uma. Gosto muito de sapinho. Olha aqui. Sapinho, sapão. E o pequenininho aqui, meu anel. Caiu o negócio. Aqui é meu criado mudo, né? Ele tem luz embutida. É muito show, ó. De noite. Telefone. Relógio, despertador. Aqui eu guardo um monte de coisinhas. Bastante livros. E olha o que tá aqui, gente. Os joguinhos que eu tô jogando pra filmar e botar no canal. Aqui eu tenho meu Mickey Mouse. Que eu trouxe da Disney. meu reloginho. Velhinha, mas eu não acendo, não. Buda, eu gosto muito da história de Buda. Mais sapinho. Isso aqui é pra guardar jaterias. E aqui tem um monte de caneta aqui. Algumas tem que fazer uma limpa. Algumas nem funcionam mais. E a Xerri curiosa, quer saber tudo, né, Xerri? Bom, então aqui eu criado mudo. Aqui dentro tem um monte de livros. Lá aqui em cima. Depois eu vou mostrar os armários pra vocês. Não vou mostrar hoje. Lá em cima, ó. A coleção de livros do meu marido. Eu tenho as princesinhas que eu comprei na Disney. Tem porta-retrato, ó. Da gente que faz o Guaçu. Uma Coco Safari, né. Ó, uns enfeites ali, ó. Do meu marido, ó. Dois carrinhos de Fórmula 1, bem legal. Coleção de livros. Tem meus DVD Bones, ó. Eu gosto muito de Bones. E aquela outra caixa tem os joguinhos do Harry Potter. Ali não repara que é cabideira, que dá uma bagunça, né. Deixa eu fazer o quê? Para a vida como ela é. Meu chapéuzinho de praia. Minha mozinha na praia. Ali a foto da eu e minha família. Quando os meninos eram menores. Menores que eu, ó. Foi no casamento de uma amiga nossa lá em Florianópolis. Que nós tiramos essa foto. Então, aqui, ó. Aí aqui vem a coleção de DVDs. Minha e do meu marido. Alguns seriados que eu já mostrei que ele tem, né. Ali é CD. De músicas. Aqui embaixo também tem... Ah, aqui, ó. O meu mastercismo. Às vezes eu jogo. Por isso que ele tá aqui. Jogado aqui no cantinho. Porque tudo é DVD, gente. Que eu já mostrei no outro vídeo. Quem não assistiu o vídeo da coleção de DVD, ó. Vocês que tem bastante coisa legal. Ó. Esses aqui foram os últimos que eu mostrei. Eu gosto muito desse enfeitezinho, ó. É bonito. E é legal de consultar, né. Estamos aqui no Brasil, ó. E eu vou pra França. Eu já fui pros Estados Unidos. E agora eu vou pra França. França tá na Europa. Aqui, ó. Eu vou pra cá agora. Fazer tudo isso aqui. Ali é a minha TV Marte TV. Porque eu tenho duas. Tem uma na sala e uma aqui. E quem não viu o vídeo também vou colocar aqui pra vocês verem. Vou linkar ele. Ó o vídeo da Smart TV. Nós temos um gravador de DVD. Temos a net. Ali embaixo é fita VHS ainda. É bem pouca coisa, gente. Aqui tá uma cama bem legal. Essas franhas foram meus filhos que fizeram quando eram crianças. Na escola. Presentinho. Dia dos pais, dia das mães. Bem legal. Personalizados. E essa xerrinha aqui, ó. Ela tomou banho ontem. Por isso que ela pode ir na cama hoje. Gente, aqui é meu notebook. Eu trabalho bastante aqui também no quarto. Gente, esse aqui já é a segunda fronha. Porque essa almofada é maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês. Que delícia que é o meu cantinho. Não é delícia? Fala pro pessoal que é delícia. Peraí que eu vou tirar minha bota. E a gente vai demonstrar como é bom essa... Peraí, vamos tirar. Vamos tirar. Não, não, não. Isso aqui não vai lamber a... Não vai lamber a câmera, tá? Peraí, deixa eu tirar a bota. Vai poder subir na cama, né? Ó, pessoal. Olha que maravilha aqui. Descanso o pé. Eu tenho retenção de água, né? Porque eu tenho cálculo renal. Então, é uma maravilha essa almofada. Ali é o banheiro. E daí, quando chegar nos mil inscritos, eu faço pelo apartamento. Eu mostro os banheiros, mostro as varandas. E mostro todo o layout do apartamento. Ali nós temos a Xerri. Mordendo a minha meia, né, Xerri? Olha que danada. E esse é o meu quarto, gente. Olha que delícia. Aqui eu assisto vídeos, assisto... Eu gosto muito da Discovery, National Geographic. Fazer propaganda aí. Esse aqui é uma das últimas aquisições que eu comprei, ó. Esse love. Essa corujinha, que eu não tinha corujinha. Meu cantinho dos sapinhos, ó. E lá em cima, os enfeitezinhos que eu já falei. Ali eu tenho o ar-condicionado quente e frio. No frio se usa bastante, no verão se usa bastante. É isso. Então, gente, muito obrigada pelos... Ai, Xerri, por favor, né? Muito obrigada pelos 700 inscritos e rumo a mil. Valeu, gente. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Xerri. Tchau. Para de morder. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti